Alô você, muito boa tarde a todos. Falamos aqui as imagens ao vivo e direto do estádio O Florestão. Jogo da semifinal, o campeonato está criando o sub-13. Jogão pra você, extrema futebol clube contra a equipe do Andirá Esporte Clube. Pode pintar o primeiro gol, tocou o dedo no meio, passou pelo segundo, vai pintar! Gol do Andirá! É dele aos dois minutos, João Miguel, camiseta 9. Duas faltas pra cada lado, já autorizado, cobrou ali, perna direita, vem dentro da área, toque de cabeça! Gol! É dele, 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 cabeleira legal, Fabiano, camisa 3! No pé de ganho, ela sobra com o Andirá, Campinas, bom drible do Campinas, passou no meio de dois, vem descendo o Campinas aqui pelo lado esquerdo, mais um drible, vai pintar o golaço! Gol do Andirá! É dele, camisa 10, Campinas, e que golaço! Trabalha mais à frente pro Campinas, boa bola pro Campinas, ele é habilidoso, tentou, toque de bola! Gol do Andirá! Aos 19, Dudu ainda, passa por dois, toque na frente, boa bola ali, tá valendo tudo pro Lama, pode pintar mais um, pode ser, o quinto do Andirá passou pelo goleiro, vai pintar o golaço, tocou pra trás, um chute, chega a marcação e tira, Campinas! Gol do Andirá! Já vem descendo o Andirá, lançamento à frente, boa bola, pode pintar mais um, chega a marcação, o toque! Gol! É dele! Mais um, é o terceiro do João Miguel, camisa 9! Bola na frente, vem descendo o Rômulo, tenta o chute, a bola passa por todo mundo! Gol! Do Andirá! Mais um gol, aos 17 agora, enquanto a gente tava aqui procurando a escalação, mais um gol do Andirá! Oito agora pro Andirá, zero pro extrema! Primeiramente, a gente tem que levar todo o esforço, toda a dedicação que esses meninos de extrema tiveram pra estar aqui, né? As pessoas que têm acompanhado ele, eles, né? As pessoas que têm vindo até Rio Branco, trazendo eles, então, são pontos que a gente tem que levar em conta. O time do Andirá já é um time que já tá jogando há muito tempo junto, já são meninos, né? Que tem já um trabalho de grupo, de fundamento, Andirá e Galvez, é um outro jogo, uma outra história, né? Nós convidamos a todas as pessoas que possam estar prestigiando, acompanhando. Foi um jogo equilibrado, a gente já esperava, né? Uma equipe bem postada, uma equipe muito forte, uma equipe do clássico, muito forte fisicamente, mas eu acho que venceu o coletivo, venceu o trabalho aí do nosso professor Bruno, da nossa comissão técnica e, é claro, os garotos, né? A força de vontade dos nossos atletas, que saíram hoje com resultado positivo e quarta-feira, uma grande final aí pra disputar. Pra pegar o ritmo, pra quarta-feira, né? Pegar o Galvez, né? Pra nós estar bem preparados. Mãe, eu amo a senhora. Quarta-feira fazer gol pra senhora, né? Amém, vai fazer sim, meu filho. E aí, até a gente brinca aqui. Isso aqui é um quadro de transformação, que vocês gritam, reclamam, xingam o bandeirinha, que marcou isso, marcou aquilo. Como é que vocês se sentem assim? Eu, assim, eu deixo de fazer qualquer coisa. Tipo, eu saio cedo do trabalho, né? É porque, assim, eu como mãe, né? Eu sonho junto com ele, né? Então, eu faço tudo pra me estar presente, porque eu sei que se eu não posso vir, ele fica triste, entendeu? E, assim, eu sempre estive ao lado dele, desde o início, né? Quando ele começou lá em outro time e tal. E eu sempre faço tudo pra estar, porque, assim, é o sonho do meu filho. E eu também sonho com ele. Eu faço tudo, assim, sempre faço do impossível, entendeu? Hoje vocês estavam no entrosamento do qual um jogo anterior aí vocês estavam sumidos. E hoje conseguiram dar uma superada, né? É, na semana passada a gente deu uma treinada. E hoje conseguimos evoluir mais do que a partida passada. Treinamos muito com o treinamento do professor Léo, do Arnaldo e do Walter. A gente conseguiu evoluir nosso jogo hoje. A gente conseguiu evoluir nosso jogo hoje.